Um avião que levava o ministro da Agricultura do Paraguai, Luiz Gneiting, caiu pouco depois de decolar a oito quilômetros do aeroporto de Aiolas, na fronteira com a Argentina. Os destroços foram encontrados nesta quinta-feira, mas o acidente ocorreu no início da noite da véspera. No jatinho ainda viajavam o vice-ministro da Pecuária, Vicente Ramírez, o funcionário do governo paraguaio, Luiz Charotti, e o piloto, Gerardo López. Ninguém sobreviveu à tragédia e, de acordo com autoridades, o resgate dos corpos vai ser dificultado pelas condições do terreno. A busca do avião durou 14 horas desde o aviso de seu desaparecimento. O governo do Paraguai declarou luto oficial por três dias.